É da Mari, a mãe do Luke e do Marley. Ela tem dois alérgicos em estados diferentes. O Marley é mais tranquilo e o Luke é mais atacadinho. E o Luke estava bem ruim no início do programa, mas a Mari era muito focada desde o início. Ela já vinha me acompanhando há um tempo, ela já pegava as dicas, já viu o que fazia sentido e ela já tinha até alguns resultados mesmo antes da metodologia, como muitos acreditam que tenham. Mas ele estava ruim ainda assim, então ela achou de maneira muito mais rápida o que funcionava. E também no último sábado a gente estava conversando e ela falou que era incrível como ele estava melhorando, como ele estava progredindo utilizando a metodologia fitoterápica. Ela utiliza as duas também, os fitoterápicos e a fitoterapia. Ela utiliza os dois tipos de produtos. Mas a utilização de banhos de enxágue pra ele estão fazendo toda a diferença. Em duas, duas semanas e meia mais ou menos, estão fazendo toda a diferença. A utilização de blends de óleos ou apenas de óleos como o óleo de coco que ela usa muito, estão fazendo toda a diferença. E apenas isso. A gente tem uma organização de suplementar nesses animais? Mas tem que a gente explica dentro do método e eu já falei eventualmente aqui pra vocês. Mas o fato é que o tópico ele é poderoso, tutor. Quando você sabe pra que isso serve e você testa aquilo consciente e os seus resultados são positivos, você acabou de ganhar na loteria, você achou o que vai te livrar do corticoide, o que vai te livrar do apocoel, o que vai te livrar do citopoint, porque você não precisa disso. Tenha certeza que você não precisa disso. Então, esse último relato dela foi com a utilização de hortelã com camomila. Ela é muito adepta ao chá, aos óleos de coco e à babosa também. E os resultados dele só tem melhorado.